Oi gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta sexta-feira. Conforme a clima tempo, existe um ar seco e frio atuando na região sul do país. E ele é responsável por deixar o tempo um pouco mais seco e com o predomínio do sol na maioria das cidades. Portanto, não há previsão de chuva. O que pode acontecer é aquela neblina e também nevoeiro ao amanhecer. Mas com o passar das horas, acaba se desmanchando e o sol predomina na maioria das cidades. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas regiões aqui do norte do Rio Grande do Sul. Olha só. Em Erechim, a mínima será de 6 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar ficará em torno de 41% e não há previsão de chuva. Em Barão de Cotegipe, a mínima será de 6 graus e a máxima chega a 22. A umidade do ar ficará em torno de 34% e também não chove. E no município de Marcelino Ramos, a mínima será de 8 graus e a máxima chega a 25. A umidade do ar ficará em torno de 33% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos a você que outras atualizações em relação à previsão do tempo, você acompanha durante a nossa programação. Até lá. Tchau. Tchau.